Estudantes de Biologia, também aqui da UFRN, realizaram uma pesquisa e registraram espécies de plantas que nunca tinham sido catalogadas no Rio Grande do Norte. Parte do estudo foi publicado no site de um museu em Chicago, nos Estados Unidos. O trabalho acadêmico desses universitários resultou no novo levantamento florístico do Parque da Cidade. O estudo durou um ano e meio e revelou 82 novas ocorrências de espécies de plantas no Rio Grande do Norte. O estudo foi feito primeiramente em 2007, na ocasião da abertura do parque. Ele teve um período limitado de coleta. Então, surgiu a demanda, dentro de uma disciplina chamada Seminários em Biodiversidade, que é uma disciplina que coloca os futuros biólogos em contato com a pesquisa pela primeira vez, surgiu a oportunidade de a gente fazer um projeto de pesquisa para cá. Então, a gente teria mais tempo de ir em campo para fazer o levantamento florístico do que do primeiro estudo. E aí, nós conseguimos acrescentar novas ocorrências com o nosso estudo, com o estudo atual. Além das novas ocorrências, foram registradas também espécies em extinção. Para a gente, como estudante, acrescenta muito o profissional. A gente, como futuro biólogo, é uma experiência riquíssima. Para o parque, é uma importância de conhecer, né? Conhecer as espécies que tem aqui, como a zona de proteção ambiental. Conhecer vai ser importante para futuros projetos que visem a preservação das espécies que existem aqui, né? Parte do estudo virou um guia, publicado no site de um museu em Chicago e disponibilizado para os visitantes do parque da cidade. Conhecendo o melhor, a gente trabalha mais ainda nesses objetivos que é a preservação. E entendendo o seguinte, que nós estamos dentro da ondade de proteção integral, que também é uma zona de proteção ambiental. Natal tem mais nove áreas como essa, no total de dez, que representam em torno de 40% do território. Então, a importância de a gente preservar a natureza, a importância de a gente preservar para a nossa cidade, para as pessoas que visitam e para as gerações futuras, é de extrema importância.